Vem descendo de novo o Mengão, Lucas Paquetá, tá em diabrar o garoto, sobra com o Diego, rolou, empurrou, na ponta direita sobra da dividida do Bruno, para a parada de calcanhar por Henrique Dourado. Mídia Gold. Vista aérea linda do estádio do Maracanã, pro duelo das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Passe lá também no nosso Facebook, é a dica que eu mando pra você agora, facebook.com.br, muita informação, entretenimento e jogos também de videogame. Confere lá, tô te esperando, sou o Wagner Lima, você está no Mídia Gold, a casa do futebol de arrepiar. Vamos fazer a simulação do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. É, aqui no PES 2019, no Playstation 4, eu narro pra você e deixo aí no modo treinador, não vou jogar desta vez. A máquina controla os dois times e a bola já está rolando no Maracanã. O Flamengo desce no lado esquerdo, levantou, afasta a zaga do Corinthians, domina o Mengão, sobra com o Matheus Vital, dá o bicão na bola, ninguém no campo de ataque do Corinthians. Sobra com o Heber, Heber dominou no meio, a bola com o Willian Arão, sobra com o Heber, com o Ribeiro, o Henrique Dourado dominou, recua pro Willian Arão. Na intermediária ele viu o Diego, devolveu pro Willian Arão, vai levando o Mengão pro campo de ataque, viu o Lucas Paquetá. Chornei o Heberto Ribeiro, tocou pro Marcos Moreno, de calcanhar o Heberto Ribeiro, o Lucas Paquetá de primeira pro Marcos Moreno na área dominou, bateu, tá lá dentro! Gol! Gol do Flamengo! Arrepia Marcos Moreno! Que bela troca de passes dos jogadores do Flamengo, olha só, de calcanhar pra lá, pra cá, até a bola sobrar nos pés do Paquetá, que viu o Marcos Moreno entrando na área. Ele dominou e mandou ver pra Cíbaro Cássio, esse gol merece a sua inscrição aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e aproveita aí, ative o sininho das notificações pra não perder nada. Um para o Flamengo, zero para o Corinthians no Maraganã. Vem descendo de novo o Mengão, o Lucas Paquetá, tá em diabra do garoto, sobra com o Diego, rolou, empurrou. Na ponta direita sobra da dividida do Willian Arão, para, para de calcanhar por Henrique Dourado, viu o Marcos Moreno de primeira golação! Gol do Flamengo! Arrepia toda essa galera, arrepia a nação rubro-medra, Carlos Moreno! Mandou um gol na cara do Cássio, desta vez de novo, né Cássio? Não deu pra você não, o Marcos Moreno mandou ver, encheu o pé estufando o barante. O Maracanã explode em emoção, dois para o Flamengo, zero para o Corinthians. E o Flamengo vem atrás de mais um gol, René ganhou na linha de fundo, vai levando o levantamento para o Henrique Dourado, de cabeção do Bravora! É, tá vendo aí o recado, ó, Vini Extreme Patchmaker, é o nome do patch, do melhor patch do PES 2019 para a Playstation 4. Atualize os uniformes, as escalações de todos os times, eu deixo o link desse patch aqui embaixo na descrição, confere lá! A vez do Corinthians agora, tenta acordar no jogo com o Romero, ele partiu para cima da marcação, viu, Matheus Vital no meio, rolou para o Pedrinho, de primeira! Ele pegou embaixo da bola, ela subiu, subiu, subiu e saiu pela linha de fundo, o Corinthians mostrou que está vivo no jogo, Pedrinho assustou o goleiro! Diego Alves, segue dois para o Flamengo, zero para o Corinthians, segundo tempo rolando, olha só o nome de jogo aí, Marlos Moreno para o Lucas Paquetá, empurrou, deu um tapa na bola para o René, recuou a passe de bola para o Heber, do clube de ataque, ele já partiu, vai levando o Paquetá no meio, achou, sobra com o Evento Ribeiro, que golaço! Gol! Golaço! É o Evento Ribeiro, é do Flamengo! Arrepia, explode essa galera do Maracanã! É o Evento Ribeiro, no ângulo, que golaço! Para estufar o barbante do Maracanã, o Cássio vai buscar essa de novo, no fundo do gol! O Flamengo tritura o Corinthians, 3x0 no marcador! E se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá certo? Finalzinho de jogo, será que o Corinthians vai reagir na próxima partida? 3x0 para o Mengão, no Maracanã, aqui no PES 2019! E na vida real, quem vence, escreve aqui embaixo nos comentários, estou esperando a sua participação e se inscreva no canal, tá certo? Até a próxima, muito obrigado! Fui!